O que foi? O que você quer? Eu quero você. Que brincadeira é essa, Fernanda? É a coisa mais séria que eu já falei na minha vida. Eu quero você, Fred. Para, para. Para de falar isso. Para, porque eu não tô gostando da sua brincadeirinha. Eu já insinuei pra você de todas as maneiras possíveis. Sei lá. Eu não sei, parece que você não percebe. Continua me tratando como se eu fosse tua irmã. Você é a minha irmã. Não sou a minha irmã. Não sou a Fred. Quando os nossos pais se casaram, nós já éramos bem grandes. Mas você é um homem. Eu sou uma mulher e... Não tenho um pingo de sangue seu correndo em mim. Não tem perigo, meu amor. Para. Para. Você tá louca. Tô. Tô. Tô louca por você, sim. Você sabe disso. Você sabe, mas você finge que não sabe. Esquece o resto, Fred. É possível que você não perceba que... Que a gente tem tudo a ver um com o outro. A gente se entende sem precisar falar. Não é? Porque a gente se ama. Não é? Não. E eu quero você agora como eu nunca quis homem nenhum na minha vida. Para. Fernanda. Coloca essa toalha agora. Se cobre. Eu te amo, Fred. Se cobre. Sai daqui. Fred, eu te amo. Para de falar isso. Para. Para. Fred, você tem medo. Você tem medo, mas você sabe que você quer também. Fernanda, sai do meu quarto. Olha, nenhuma mulher no mundo vai te amar mais do que eu. Eu te amo. Fernanda, sai do meu quarto. Você vai se vestir agora. Tá? E a gente vai conversar depois. Tá? Não. Sai. Tá no meu quarto agora. Fred. A gente conversa depois. Se eu conseguir olhar para a sua cara, sai daqui. Sai daqui. Sai. Ai, tão bom ouvir você falar assim, feito meu dono. Não quero mais no calçadão. Fala outra vez. Fala. Não quero mais você naquele calçadão. Querido meu gostoso. Sou sua. Sou todinha sua. Ninguém mais vai tocar em mim nunca. Entendeu? Pô, coisa boa. Mas é que eu acho que eu tenho uma coisa. Tudo vai ter que continuar como era antes. Você sabe disso. Isso é um segredo nosso. Ninguém pode saber que a gente está junto, Bebel.